Falei de nós na terapia Logo, mas vou superar Mas saiba que a minha alegria Só eu quem posso cancelar Daquela vez que eu sortei Foi tão difícil encarar Todos os danos que eu Sem querer causei Ah, se pudermos confessar Tomar um café Uma esquina qualquer De lá se bem Falar sobre as trevas que não Deu pra resolver Tomar um café Tomar um café Tomar um café